Agora, fogo no parquinho, vamos lá. A pessoa viu a live anterior com Cássio sobre as contradições de Paulo. Ele diz, contradições de Paulo? Meu Deus, isso é muito diabólico. O apóstolo Paulo, a partir do momento que recebeu o chamado de Cristo, se tornou uma das criaturas mais ungidas que esta terra já viu. O que faz este canal? Segue seu empenho em desqualificar um dos homens mais santos que esta terra já viu. E creio que logo virá outras lives tentando desqualificar outros homens santos. É só aguardar a próxima live de horrores. E lembrem-se, quem aplaude isso terá um triste destino. Não, na verdade, o triste destino, nós sentimos pena das pessoas que estão seguindo toda essa manipulação que Paulo deixou e que as igrejas criaram. O triste destino, infelizmente, serão de todas essas pessoas que, infelizmente, não são vítimas. Elas se permitiram ser manipuladas. Então, o show de horrores, na verdade, já está acontecendo há milhares de anos pela igreja, pelo movimento iniciado por Paulo e não por Cristo. A religião paulina, não a religião cristã. A religião cristã foi perdida. O que nós temos hoje é a religião de Paulo e daqueles caras que serviam aos anunnakis posteriormente na igreja. Não, nós não estamos aqui para desqualificar homens santos, até porque não existem homens santos, conforme foi nos passados. Todos esses santos aí, na verdade, eram pecadores. A maioria deles eram fakes. Os verdadeiros santos nem se fazem conhecer na Terra. Eles não precisam se expor para serem reconhecidos, ainda mais por um grupo que são os próprios anunnakis que coordenam. Imagina se a igreja tem algum poder e alguma autoridade para santificar alguém. Misericórdia, né? Haja paciência. Então, gente, chegou o momento de despertarmos. Temos que acordar. Olha a doença que foi implantada. Olha como as religiões deixaram as pessoas completamente fora da realidade. O nível de consciência que as pessoas estão manipuladas pelo dogma, pelo fanatismo, completamente fora de si. Então, chegou o momento de romper com essas ilusões, essas manipulações. Tem muitas pessoas adoecidas por causa das religiões. Mas aqui nós vamos desconstruir essas falácias. Nós vamos trazer realmente aquilo que importa para libertar a nossa mente da escravidão mental que nos foi imposta pelas religiões. Tem muita coisa boa que deve ser resgatada, pesquisada e temos que quebrar paradigmas. Se você adora a mentira, se você segue a mentira, então você não está no caminho da verdade. Você está buscando e querendo sustentar uma manipulação que foi engendrada há milhares de anos. Nós vamos destruir as mentiras aqui no canal. Você que quer buscar o conhecimento e a verdade, continue aqui. Se você quer continuar na mentira, pode ir embora. Siga o seu caminho e nós continuaremos o nosso.